Ou seja, Fátima Bernardes, gente, ela tá muito bem com o Túlio Gadelha, né? Ô mãe, ô pai, eu tô lá em Recife. Ela quer ser, sabe o que? A primeira dama de Recife. Ela quer ser a primeira dama do Estado, né? Ela quer lá aproveitar minha papangua, né? E aí Fátima Bernardes disse que não vai apresentar programa diário. Ela quer ficar bem distante de toda essa história. Mas guardadas as devidas proporções, vamos combinar que The Voice flopou com Fátima Bernardes. The Voice flopou. Não funciona com Fátima Bernardes. Me conta, quem é que está no The Voice? Dole uma, dole duas, dole três. Um candidato do The Voice, por favor. Ninguém sabe.